No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui o Islã Makachev, Islã Makachev que vai estar lutando com o Alexandre Volskanovski, vai ser uma grande luta, uma luta tremenda e ele está treinando forte aí para estar pegando o Alexandre Volskanovski. A gente vai mostrar para você aí o grande treinamento que ele está fazendo, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, é bastante importante aqui para o nosso canal, amém? Nós estamos aqui todos os dias sempre trazendo para você notícias do MMA, para estar alegando o seu dia e você ficar por dentro de tudo, beleza? Vamos ficar então com o treinamento forte do Islã Makachev, segura aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.